Olá, bom dia para a equipe do show da manhã, bom dia para o telespectador. Notídem, tem uma breve conversa agora com Hernani Cid, ele que é representante do Cabo Verde no Mister África Internacional. E também, notídem, tem uma breve conversa com a Cailoni, que vai representar o Cabo Verde no Caballero Universal, e que vai acontecer na Venezuela. Mas primeiro, Hernani Cid, ele vai para Angola. Tudo vai acontecer nesse mês de novembro. Nós te dirigimos ali para Hernani Cid, primeiro. Hernani, dizemos, qual é a expectativa de representar Cabo Verde nesse concurso da Mister África Internacional? Muito obrigado pela oportunidade de estudar de criança nessa entrevista. As expectativas são as melhores possíveis. Para mim, representar Cabo Verde na Mister África Internacional, além de ser uma honra, também uma oportunidade de reafirmar o mundo da Mister e também dar maior visibilidade ao Cabo Verde e mostrar Cabo Verde lá fora, na África como no mundo íntegro. Agora, não te vi, também, rapidamente, ali na Nogelote, também, não tem Cailoni, nome próprio Augusto, mas conhecido por Cailoni, digital influencer, mas pronto, ali, grinha simbote bastante, te representar em um concurso de beleza, que é Cabaleiro Universal na Venezuela. Também, qual é a tua expectativa? A minha expectativa é estar bem otimista, não te preparar para os eventos já tem um bom tempo, sempre um gostar desse mundo de Mister, sempre um bem te acompanhar, embora nunca tive um Mister Cabo Verde como pude participar, hoje, tenho essa oportunidade ali, tenho que agarrar-lhe tudo em esforço e não te esperar que não te consiga trazer faixas, faixas. E prémios também, não é? Com certeza. É extremamente importante para mim poder participar nesse concurso, sendo que é um concurso internacional, moda-me tinha frisola anteriormente e além de dar visibilidade a Cabo Verde em termos de mostrar-nos a escultura e nos morabeza e também é uma forma de reafirmar no mundo do Mister. Há algum expectativo concreto? Tem alguém concreto que o Batido vai mostrar lá ou não? Bom, o objetivo é bem representar e representar da melhor forma possível e fazer com que, e trazer aquele título para a casa da Mister África Internacional, mas isso também é importante, mas é importante que a experiência, que a vivencia lá naquele estadio na Angola. De onde é até onde é? Evento decorrer de 23 a 27 de novembro, mas a princípio viagem 21 de novembro. Pronto, também Cailoni, na Cabaleiro Universal, para quem titulaia a nós? Dizemos, o que é que é isso? Um te bar para um concurso de Mister África, outro te bar para Cabaleiro Universal, ele é o que, Cabaleiro Universal? Ok, o modo que acabou de dizer, a Cabaleiro Universal é um concurso que vai decorrer na Venezuela, é um concurso de beleza masculina, ele está a decorrer desde 18 de novembro a 1 de dezembro, ele se exige a segunda edição, onde passou a ter primeira edição na Venezuela, e este exige a segunda edição na Venezuela, também na capital de Caracas. E a importância de boas estados lá, para representar Cabo Verde? É levar a nossa cultura lá fora, ter intercâmbio e uma outra escultura, ao mesmo tempo não te leva a isso, depois, alguma hora, como não tem esse... Esse momento de troca, né, pode dizer assim? Sim, ao mesmo tempo não tem esse momento de troca, com certeza não te serve isto para mais países, mais olhos, estou olhando para os países, e com certeza pode trazer mais benefícios. Mas ideia vai mesmo para concorrer, para ganhar prêmio mesmo? Com certeza. Quando vou te levar para um concurso, com certeza vou ter que saber perder e ganhar, mas sendo ele um concurso, é algo que não tem luta para ele, não tem a intenção de representar Cabo Verde da melhor forma, e trazer faixa para a terra. E vou também, ideia mesmo para ganhar, para trazer algo para Cabo Verde, na Angola? Ideia, além de trazer e título para Cabo Verde, também moda, e Cailónia já tinha dito, aquele intercâmbio de culturas, ganhar novas experiências, e... E com as outras pessoas também, que é bom, não é? Exatamente. E nesse concurso, esses eventos de etapa participáveis, ou dois, ou etapa um, ele te vai para o outro, tem algum aspecto social também? Sim, nesse momento, não tive de trabalhar um projeto social, e que o objetivo é abordar algumas questões relativamente à pobreza, em algumas zonas de Cabo Verde, que é o mais crítico, e nesse caso, não devemos falar de um caso específico, que é na zona de São Centro, que é o Estado de Chmaiarac, que é considerado outro lado de São Centro, onde é que não tem famílias, infelizmente, de viver em situações lamentáveis, e de pobreza, e não só também, outra causa preocupante, é que ali, baixo nível da escolaridade, por parte da Cajia e Jovens, é que vivem lá, e nesse concurso, o objetivo é atrair visões caridosas, não pode dizer assim, com o intuito de ajudar no nosso projeto, porque não sabemos que Cabo Verde é um país que fraca os recursos financeiros, e quando não tiver apoio exterior, já é uma ex-valia, e que poder impulsionar no nosso projeto, a bem para frente. E tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim, sim, e ao mesmo tempo, como aproveitando, como tem um guzinha de presença forte nas redes sociais, e muita influência na camada jovem, me dava gostar de começar a passar algumas mensagens, alguns lives, onde é que me dava trabalho e a ação, de forma a ajudar jovens, a construir, seja a melhor versão, a acreditar no seu potencial, seja amor próprio, e cada vez ficar mais forte, de modo que eu ensino, eu deixo de trabalhar cada vez mais suicídio, que aconteceu, infelizmente, esse ato ali, então, eu deixo de trabalhar, pessoas, jovens principalmente, para ficar cada vez mais preparado para a vida. Você tem alguma preparação especial, que é a equipe para esse momento, ou não, ou te levar sobre a experiência do dia que vou ter? É o seguinte, por acaso, nunca estou com um personal de treino em específico, mas como tenho uma experiência de treino, já treino até um bocadão, não tenho sorte de bem te fazer treino diariamente, deixo de bem te ter vídeos, e também não comecei alguns ensaios, de conforme, ensaios de desfilar, de pose, então, não deixo de fazer essa preparação, com certeza. De maneira que Cabo Verdeano, pode dar só aquele apoio? Tem um bocadão de forma, Cabo Verdeano, dá-nos esse apoio, tem, nas redes sociais, uma das vezes, TDB tem concurso, onde é que o pessoal tem que votar, e que é para eleger aquele, aquele mister, redes sociais, ou o mister popular, então, existe um do que esse elemento, que não estava gostado, Cabo Verdeano, dá-nos aquele apoio, é votar na nós, nesses países, ou de forma, também, pode ser que, através de apoios, pode ser, parcerias, empresas, também, se eles quiserem, eles podem entrar em contato, com a nós. E, boa, também, a maneira de Cabo Verdeano, pode participar, nessa questão ali, da mister, a África Internacional. Eles podem, dar-nos aquele apoio, através das redes sociais, e, principalmente, quando é, votação, que é para, eleger aquele, aquele mister popular, um daqueles desafios, que me dava, te arreciar bastante, era, entrar para o top 10, mas, graças a, a Cabo Verdeanos, me consegui, e, não só Cabo Verdeanos, como, e, estrangeiros, também, a gente pode, dar-nos aquele apoio, através das redes sociais. Também, a gente, não, eu desejo, a pessoa de sucesso, na equipa da Show da Manhã, te desejo, a pessoa de sucesso, e a pessoa de representar, Cabo Verde, da melhor forma. E, assim, não tive ali, de conversar, mas, dois jovens, um, é Cailoni, que te apresenta, Cabo Verde, na Cabaleiro Universal, na Venezuela, neste mês de novembro, e, também, não tem, também, Hernani Cid, que te dá, a representar Cabo Verde, na Mister África Internacional. E, portanto, este pedido de apoio, de todo Cabo Verdeano. Um bom dia, para toda a equipa da Show da Manhã, e para todo o telespectador.